Bom dia, meu nome é Raquel Pimentel e estamos dando início ao sexto coloquio sobre infância e adolescência com a participação da professora Marlene Araújo. Ela é doutora em serviço social pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba. A professora integra como pesquisadora o setor de estudos e pesquisas sobre crianças e adolescentes e o núcleo de direitos humanos da Universidade Federal da Paraíba. Suas áreas de atuação giram em torno da exploração do trabalho infantil, medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei e políticas de proteção social a crianças em situação de violência sexual. Professora Marlene, muito obrigada por aceitar esse convite para o coloquio. Professora, hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse tema é muito importante, mas às vezes ele não é muito discutido. Professora, por que é preciso dedicar uma data a essa questão? Professora, bom dia a todos e a todas aqui presentes, mas desde já eu fico agradecida pelo convite, não é, pelo professor, claro que eu fiquei na comunicação com ela nesse intercâmbio aí. Estar aqui com vocês numa turma de comunicação, turma grande, né, eu nem esperava, então, assim, é uma satisfação estar aqui, é um prazer estar aqui também num dia que é tão significativo, tão importante para quem atua e milita, não é, atua como pesquisadora, judiosa na área de criança e adolescente, que envolvem vários ensos temáticos como esse da violência. E hoje, do ponto de vista 18 de maio, é um dia significativo, estamos aí desde o ano 2000, não é, com esse decretado através da lei, não é, 990 do ano de 2000, para decretar o Dia Nacional de Luta contra a Violência Sexual nas suas várias manifestações. E por que esse dia foi decretado 18 de maio, podia ter sido o dia 15, o dia 1º? Porque no dia 18 de maio de 1973, aconteceu um caso, ficou conhecido como caso Araceli, em Vitória, no Espírito Santo, em que uma menina de 8 anos foi barbaramente, não é, estuprada, despartejada, com um crime bárbaro, por jovens de classe média, de Vitória no Espírito Santo. Então, é um caso que até hoje, assim como tantos outros, ainda não foi julgado e certamente não será passado tantos anos. Mas isso foi em 1973, então, isso a gente estava, ok, em plena, em 1973, em plena ditadura. Precisou vir a década de 80, depois os anos 80, o Estatuto da Criança e Adolescente, que vamos falar sobre ele, não é, que é a Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990, um pouquinho mais daqui a dois meses, estamos celebrando 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA. Então, mais 10 anos, ou seja, 90 Estatutos, uma trajetória de 10 anos, para que no ano 2000, uma parlamentar, uma deputada, né, ela, de fato, ela colocou esse projeto de lei e foi aprovado como dia, colocando e fazendo uma referência a esse crime bárbaro, né, como dia nacional de luta, de combate, de enfrentamento à violência sexual. A lei é 9.970, 9.970 do ano 2000, a lei federal. Então, a partir daí, o Comitê Nacional, que também existe em todo o Brasil hoje, o Comitê Nacional, o Comitê Estadual e o Comitê Municipal, de luta, de enfrentamento, não é, a violência sexual nas suas várias manifestações. Então, essa ação é coletiva, é implementada pela sociedade civil e hoje encampada também pelos governos, a nível federal, estadual, porque já, né, já está colocada como uma pauta também, uma questão de uma política pública. Então, oferece também as condições, mas a pauta normalmente é puxada, não é, pela sociedade civil, notadamente pelos conselhos também municipais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o Conselho Estadual e o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Quando eu falo do sistema, eu falo dos conselhos, não é, mas para dizer que esta ação, o Conselho Municipal, no município é a instância maior que faz o controle social das ações da sociedade civil e do governo, a gestão municipal, não é, em relação à infância. Então, tanto ele reflete, pensa, elabora essa política em todos os municípios, e aí, claro, vai para o âmbito da gestão municipal, da Câmara dos Vereadores, mas então o Conselho vai fazer esse controle durante todo o ano sobre aquela política que foi pensada para a infância de um modo geral, seja trabalho infantil, violência sexual, mas o foco aqui, o fato é que essa ação hoje está sendo articulada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, pela rede pró-criança também, que é a Remar, que é a nível estadual, e pelas redes de criança que existem no Cristo, no Alto de Mateus, onde que tiver rede também local, não é, que se articula em torno da Remar, que é a grande rede a nível estadual, pró-criança e adolescente, não é, junto com o Conselho Municipal, e também articulando com a Universidade, no qual que é, notadamente, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e aí dentro do Núcleo tem o IGTs, não é, e o IGTs, no caso de crianças e adolescentes, que eu também faço parte. Então, hoje tem uma mobilização por esse dia, está sendo nesse momento, se eu não estivesse aqui, eu estaria lá, mas é a mesma coisa que eu estar lá, eu estou aqui, com você, nesse momento, com vocês, refletindo, então, é uma ação que também é importante fazê-la. É um abraço à Lagoa, de panfletagem, onde tem hoje o protagonismo juvenil, então, tem essa ação, hoje, nesse momento, acontecendo na Lagoa, no Parque Solano de Lucena. A tarde também se estenderá com outras ações, que, né, vai ser agora se concentrar em um enquadro político no momento da tarde. Mas o que é importante, então, entender, eu acho, que é violência sexual? Mas, então, o que é violência sexual? Não é? É abuso, exploração, então, é importante também a gente saber fazer essa distinção, entender o que é, para não chamar, como a gente discuta ainda, não, passado já 27 anos do estatuto, ainda discutamos chamar prostituição infantil. É uma das manifestações, mas o conceito mesmo que se nomeia é abuso sexual e exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Mas, se entender a violência, você vai falar, mas o que é a violência sexual? Eu começaria falando disso enquanto entendendo como um fenômeno social, histórico, né, social, histórico, que tem raízes, não é, ponto de vista da sociedade como um todo, em geral, e, principalmente, na sociedade brasileira, marcado pela questão de classe, de gênero, raça e etnia. Aspectos culturais, tipo, como a ideologia patriarcal, que atravessa, que perpassa as sociedades, e a sociedade brasileira tem e foi formada por esse tipo de classe, gênero, raça e etnia. É um dos pilares da formação da sociedade brasileira, historicamente, né, falando. E aí, a gente foi estudando, seja os historiadores que tenham esse vínculo, essa discussão de gênero, também aqui na comunicação tem a professora Glória Rabai, também que é uma estudiosa na questão de gênero, já faz esse foco, né, que tem raízes históricas, sociais e o aspecto cultural que atravessa as sociedades, e, particularmente, a sociedade brasileira, que é a ideologia patriarcal, que produz e reproduz esse fenômeno historicamente. E aí, quando recai, no caso da violência, ela ainda é atravessada por uma outra relação, que é a relação de poder, que perpassa todas as sociedades. E, no caso da criança, uma relação adultocêntrica. Ou seja, o adulto que tem o poder, e o poder sobre quem? O outro ser inferior. Então, se tratando da criança, de zero a doze, incompletos, e depois o adolescente, que também, mesmo ainda nessa fase da adolescência que é hoje, que tem outra manifestação, mas é o adulto pai, é o adulto que esteja qualquer, num ambiente familiar, nas relações interpessoais, na sociedade, ele se coloca como nessa relação superior em relação ao outro. Então, isso também é um aspecto importante, de que a gente considera, para entender a violência enquanto fenômeno social. E aí, entendendo dessa forma, a gente vai, quando ele vista do abuso, violência, primeiro, é a categoria maior, que determina e que produz, essa, com outras expressões da violência, se a gente fosse aqui focar. Mas é como a sociedade se organiza, nas suas relações, na estrutura, então, é a violência estrutural, que organiza também a forma de pensar, de ser, de se comportar, de forma moral, e a moral é também construída historicamente, não é? Mas qual é a ética? Então, tem a ver com questão ética, moral, de como a sociedade, historicamente, cada sociedade, eu estou falando aqui agora do Brasil, vai se construindo. E tudo aquilo que é construído, a gente entende também que é desconstruído. Por isso que nessa luta, que começou no ano 2000, já estamos aí há 17 anos de luta, não é? Em torno do combate, do enfrentamento, do ponto de vista do encontro 18 de maio, é, de fato, a gente já, quanto que avançamos também, porque fomos desconstruindo conceitos, alguns espíritos, as formas de enfrentamento, a questão da mídia, dos meios de comunicação, é importantíssima, a gente tem, em vez de torná-los como inimigos, a gente traz como aliados. É importante, né, os meios de comunicação, onde tiver, ter essa aproximação com quem, de fato, com a sociedade civil, com a universidade, pesquisadores, estudiosos, para, de fato, não é? Quando chegar na grande mídia, que a gente escuta ainda, quando fala, né, da violência sexual, escutamos alguns apresentadores, alguns desavisados, que não entendem, chamar de prostituta, de não ser prostituído, de vagabunda, de vagar, de mãe que não toma conta, de filhas, então, prenda aquele xabão, que vocês conhecem, né, que prenda suas cabritas, que meu bote está solto, esses xabões que atravessam, por conta da ideologia patriarcal, que vai reproduzir a violência contra a mulher, e briga de marido e de mulher não se mete a colher, mas hoje a gente mete, e mete porque é em função também de um processo histórico também de luta, que produz, mas ao mesmo tempo tem uma frente de luta. Do mesmo jeito, o xabão dizem, prenda suas cabritas, que meu bote está solto, e que as famílias são os pais e mães, que muitas vezes reproduzem esse discurso machista, no processo de educação, da sexualidade, isso tem a ver também, a forma como a sexualidade humana foi construída, então, para as mulheres, a repressão, o encolhimento, ela foi, na relação sexual, o sexo foi para a apropriação, e o homem para o prazer. Então, tudo isso, como a sexualidade humana, da sua construção, foi construída, tem implicações diretas também, como a gente vai tratar a violência sexual. Então, notadamente, os estudos e pesquisas têm colocado, quando se trata da violência sexual, notadamente são as meninas, ou seja, crianças e adolescentes do sexo feminino. Não está de fora os meninos, que hoje também já aparecem, presente, do abuso e da exploração, mas é notadamente do sexo feminino. E vem exatamente por conta de todos esses aspectos que aqui já colocaram. Então, a violência, entender, não é a categoria maior. O abuso, ele se dá notadamente no ambiente interfamiliar, interpessoal, que pode se dar na escola, nas relações onde há crianças, no parque, por algum, para o abuso. E não tem apenas a questão do poder, dessa relação de poder adultocêntrico, e para a satisfação sexual dos adultos, pelo desejo sexual. Então, a relação de poder do pai, e aí a gente vê, pai, abusadores, estupradores, teios, cunhados, vizinhos, aí a vizinhança, não é? Não é? Não é? Entre o familiar e a relação interpessoal. No que dá extrafamiliar, ou seja, que está ali, daquela pessoa que você jamais, que é o estúdio, possa pensar que você desconfia. A outra criança criou uma relação de afeto, de confiança, no caso, imagina o pai. abusar de uma criança de dois anos, de três anos, de cinco, de sete. São dados que choca todos nós, quando a gente traz esses dados de pesquisa. Não é? E algumas situações de dois anos, de três, de um ano, como foi recentemente aqui, de uma pessoa chegar a óbito, porque não aguentam. Criança de dois anos, sendo estuprada, por um pai, por um vizinho, não resiste. E o abuso, ele se manifesta, desde os atos libidinosos, atentado ao pudor, na relação ali, não só na questão carnal, penetração carnal, mais, que é o estupro, mas o abuso, ele se dá nessa relação, não é? notadamente no espaço doméstico, familiar, interpessoal, não é? E aí, a gente vê, como isso se dá, os agressores, são aquelas pessoas, que você jamais, a criança desconfia. E muitas vezes, tem, e aí tem uma dificuldade, de quem, quando ela, os sintomas. Então, difícil o que se dá hoje, da gente saber, é quando os adultos, começam a acreditar, que o que aquela criança, está manifestando, é verdade. e por equívoco, ainda, isso faz parte do enfrentamento, é que sem nenhuma culpa, as mulheres, a gente está no processo, de sensibilização, nas escolas, para conscientizar as mães, como elas, podem confiar, perceber, como aquele filho, aquela filha, na escola, os professores, semana passada, foram duas palestras, nas escolas, que eu também, para professores, diretores, como eles podem perceber, na sala de aula, que aquela criança, está sendo abusada em casa. Então, a escola hoje, é um espaço, de prevenção, da violência. Então, também tinha, recito meio, também, que era, pelo, quando a professora, Lula Cegarra, estava na BRAC, ela tinha o projeto, Escola que Proteste. Então, isso foi, não é, por dois anos, três anos, ele, em todas as escolas, não é, com cursos de, de capacitação, dos professores, diretoria, segurança, que não é vigia, mas trata de segurança, envolvendo todo o corpo, do centro da escola, para essa, não é, capacitação. Para dizer, como é que a escola pode fazer uma instância de prevenção da violência? Então, é um espaço, uma instituição importante. E aí, hoje, assim, é perceber, os sintomas, a criança que era feliz, alegre, no espaço, ela se recolhe. Aquela criança que sai várias vezes e para fazer, digamos, xixi, que não aguenta, porque isso afeta biologicamente toda essa parte. E os psicólogos também, aí eu estou entrando na área, mas já a partir do estudo da própria psicologia, que acompanha, os casos, no atendimento às vítimas, às que eles são atingidos. Então, são traumas, que mais do que, não é, ferir o corpo físico, como trata, eu entendo que fere o corpo, a alma de uma pessoa, de um ser. Que a sexualidade é uma dimensão humana que se desenvolve, né, culturalmente, na história de cada sociedade, os homens e mulheres se constroem. Então, a sexualidade é algo muito sagrado nosso, individual, de cada um, que é construído socialmente, mas a forma como eu, na minha fase, que eu possa permitir, serei eu, terei a livre, a liberdade de escolha, de como eu vou usar isso, não é? Isso aí. Mas aí, ser abusada, não é, de forma antecipada, esse processo, então, é aquilo que a gente chama, uma das piores formas de violação dos direitos humanos. Você viola a dignidade, você fere a alma de uma pessoa, é mais do que o corpo, é o corpo, então, é uma película, o IME, no caso do estudo, mas você fere, a alma de uma pessoa, fere aquilo que ela tem mais sagrado, que é o direito da liberdade de se desenvolver, de ter uma sexualidade sabia, na fase, né, que ela puder dizer assim, eu tenho uma escolha, com o que eu vou me relacionar, de forma livre, prazerosa, amorosa, isso é o que a gente espera e deseja para cada um de nós, seja homens e seja mulheres, não é para todos, então o abuso ele de fato é já reconhecido como também, assim como o trabalho infantil, é uma das piores formas de violação de direitos humanos, porque fere a dignidade de uma pessoa humana. A exploração sexual, conhecida lá pelos anos 90 ainda, como prostituição infantil, prostituta ainda que diga, prostituição, prostituição, adulta ela é, não é crime, ela é, no caso do Brasil, ou atualizando, profissionais do sexo, cada um é livre, vai usar a sua sexualidade da forma que quiser, e aqui sem nenhum julgamento. No caso de criança, não. A partir do estatuto, torna-se crime. Então, seja do aliciador, e quem agrede, quem é, não é, quem está comendo aquela relação, de assédio, de tudo, mas, de fato, aqui, ela está numa, numa, numa relação de aliciamento, de agenciamento, de uma, de dez, de quinze, não importa. É uma relação comercial, que se dá pela troca, onde tem mercadoria. O corpo se transforma agora em mercadoria. No abuso, o prazer. Aqui é puramente mercadoria. pelo prato de comida, de feijão, pelo picolé, por um real, não é, de cinquenta, cinquenta, tudo, vale tudo. Não é, dependendo de quem tiver, naquele cliente, naquela relação de exploração, que vai pagar. E as situações de maior, de crianças, com maior, alto índice de vulnerabilidade, econômica e social, torna-se presa fácil. para os exploradores, os aliciadores, não é, desse segmento, de criança e adolescente, para a rede, de exploração sexual. E a rede, ela se dá, pelas, as modalidades, da exploração, ela é, a prostituição, aí no caso, é uma das, modalidades, da exploração sexual. O tráfico de pessoas, para fins sexuais, depois eu falo, da importância desse livro. É o tráfico de pessoas, para fins sexuais, esse aqui é o resultado, de uma pesquisa. Não é, realizado no ano, 2002, uma apagada de luz, do governo de Fernando Henrique. Mas não, que eu falei, citei, porque ele apenas, não estava no sentido, de um parte, colaborando, enquanto secretaria. Mas, foi dos pesquisadores, da Universidade Federal, do Brasil, da Unibê. Aqui foi iniciativa, dos pesquisadores, também, em conexão internacional, para a realização, dessa pesquisa. Sobre o tráfico, de meninas e mulheres, para fins sexuais. E o número é altíssimo, de meninas, para fins sexuais. Então, o tráfico é uma, a exploração, pelo turismo, no turismo, a modalidade também, da pornografia, na internet, e também, aqui, como eu falei, a prostituição, essa que fica, digamos, na rua, livre, as meninas, que estão, são, empurradas, que estão hoje, em situação de rua, e na rua, elas são presas, fáceis, não é? Para se serem aliciadas, para a prostituição, no caso, como uma das modalidades, veja aqui, expressões, da exploração, sexual, não é? Seja de um, cliente, de um político, de um empresário, de quem esteja passando, e nessa relação, da exploração, seja para, um aliciador, não é? Os aliciadores, estarem ali, e aliciar, não uma, mas duas, mas três, enfim, um grupo, de meninas, para, o tráfico, e para, outras modalidades, da exploração sexual. O que eu quero dizer aqui, seja o abuso, seja a exploração, todas, aqui a gente considera, como formas, não é? Piores formas, de violação dos turistas humanos. Enfim, a gente vai, então, retomando, acho que, em gerais.